olá pessoal estamos de volta aqui o canal dele que tá enquanto vamos para uma boa jogatina né uma noite só para jogar uma noite boa né muito boas e hoje a gente vai apresentar o que aqui a gente vai jogar a primeira parte esse vídeo tem duas partes a primeira a primeira a gente só vai jogar um pouquinho a de futebol na rua né eu gostei muito desse fifa 20 a gente vai jogar direto o som da música para não pegar direitos atuais né então vamos lá ver aqui ó futebol de volta de rua é massa viu achei que só olha pessoal vocês vão gostar do fifa 20 eita olá esse aqui é o 20 FIFA 20 eita da massa FIFA 20 e aí vocês estão gostando aí na rua agora olá que massa né pessoal olá como a gente joga na rua a gente sem amassionar aqui a gente vai jogar aqui olá 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 agora a gente vai jogar olá 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 Ah, eu pensei que eu tinha que tirar nada, deixa eu voltar aqui, ó lá, ah, véi, vai entrar, vai entrar, foi quase, vamos pegar a bola aqui, tem que colocar a bola aqui dentro, entrou, ah, ah, vai lá, tira a foto, tira a foto, um gol, a gente já tá com um gol, vai lá, ah, véi, deixa eu ver, entra, ah, correr, senão eles pegam, não, eles entrou agora, ó, tá aí, empatou, empatou, ó lá, como foi, bora lá, ah, véi, porque tu não pegou, bora lá, quem será que vai ganhar, pega, 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 só tem uma mulher no meio, mas o jogo é pra todo mundo, não tem nada a ver isso, não, que é uma mulher, ah, véi, foi fraco, ah, é que é meio complicadinho de colocar aqui, ó, entra, entra, dois gols, aí, 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 deixa eu ver, três gols, é quatro gols, em fase quatro, primeiro ganha, ah, véi, toca no ar devagar, agora vem aqui, ah, não, não vai passar, não, não vai passar, não, ah, ah, dois a dois, empatou, ah, que tira que ganha, não, 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 ah, devagar, não, quase entrava, ah, empatou, eita, quem vai ganhar agora, só um gol, eita, agora, vai devagarzinho pra gente ganhar, ah, ai, só o medo quando ele pega, ah, então não ando pra barra, ah, agora, chegou azale Biden Ninguém ganhou no momento, tá empatado, 3x3, quem vai ganhar no intervalo? Ah velho, tô agoniado Entrou, ah velho, tô agoniado Ah não, peraí Não, velho, ah ah Peraí, desagá desagá Não Entrou não Então, ganhei, ganhei Ah Isso aí, velho Ganhei Ah velho, ganhei Primeira transmissão aqui, velho E aí Ah Isso aí Horagem aqui de personagem Vinicius Junior Era aqui já Já sim Um melhor foi aquele rei aqui Já O outro foi, ainda ganhou nota Tocuda Tocuda Longius Ritman Ritman Capitão Capitão da... Que é isso aí Recaixão Recaixão, sei lá Então é isso, essa é a primeira parte, né Aqui, bora ver as fotos dos personagens aqui Só, só, três mesmo Então é isso, eu quero que se inscreve É, é bom comprar, né Esse jogo aqui, eu gostei que só Modo rua E depois a gente vai Se inscrever alguns canais aqui recomendáveis Se inscreva aqui no canal Não se esqueçam Se inscrevam aí E a gente vai agora Para a segunda parte Do... O... Essa parte aqui já foi Eu agradeço por assistir essa parte Agora vamos para a segunda parte Do jogo rápido, né Mas só que a gente vai deixar separado Então vamos lá